Lembro quando criança, a professora em sala de aula nos pedindo para que fizéssemos uma redação, cujo tema foi O que você quer ser quando crescer? Pois é, mal sabia o quanto a minha escolha me levaria a grandes desafios. Como um voo firme e preciso de uma águia em sua caça, ou o bote certeiro da cascavel, anestesiei meu coração e parti rumo a caminhos que me levaram a concluir o curso de enfermagem, bombeiro socorrista e agente multiplicador nos cursos de sobrevivência em selva. Fundei a primeira equipe operacional da Defesa Civil de Carapicuíba, combati incêndios, quebrei cabeça em cima de escombros em busca de alguém e realizei palestras em mais de 80 escolas públicas e particulares. Grande parte da população não faz a separação dos lixos e uma coleta seletiva adequada, ainda fazem pior. Muitos jogam lixo nas ruas e hoje vejo que naquela redação eu não escolhi a minha profissão e sim fui escolhido. Fui escolhido para proteger a nossa fauna, para proteger a nossa flora e proteger toda a natureza urbana, junto com você cidadão, em meio a várias dores, necessidades e incertezas, a certeza de que precisamos proteger o planeta.